Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse peitoral aqui, gente. Uma peça rápida, fácil de fazer. Vou estar fazendo ele hoje aqui no canal. Não dá quase pra ver, porque a minha Sofia é peluda, mas é uma peça maravilhosa e bem facinho de fazer. Vocês vão amar. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas, antes, roda a nossa vinheta aí! Música Bora lá, meu povo, fazer o nosso peitoral classic. É rápido e fácil de fazer, tá? O que que a gente vai precisar? Vai precisar de fecho, tá? Esse fecho de bolsa aqui. Aqui eu tô fazendo o tamanho 3, então, pro tamanho 3, 2, 4, até o 5, eu uso esse de 25, tá? Depois a gente aumenta, tá? Pra 30. A gente vai usar passador, tá? A gente vai usar passador, um passador, tá? E vai usar meia argola, tá? Quando vocês comprarem meia argola, vocês olhem se ela é soldada, tá? Pra segurança, tá bom? Também vamos usar fita de bolsa, né? Fita. Uma vez dobrado, ok? A gente vai usar também esse molde aqui, que é a de fita de bolsa, tá? A gente vai cortar uma, delas a gente corta dobrado, e a outra a gente corta sem dobra, tá? Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, uma vez o tecido principal. Aqui eu tô usando esse aqui, aquele camurça de sofá, tá? Camurça de sofá. E pro forro, a gente tá usando esse tecido aqui, que eles chamam, é a telinha de forro de jaqueta, né? Isso é o nome que me passaram lá no loja de tecido, tá? Camurça de sofá e telinha, forro de jaqueta, tá? Então, a gente vai cortar um em cada vez, tá? Então, a gente vai cortar um no tecido e o outro no tecido, duas vezes. Esse é a mesma coisa, tá? Cortar duas vezes, um no tecido e outro no outro. Mas você pode tá fazendo com tricoline, pode tá fazendo com outros tecidos, tá? Aqui eu achei melhor fazer assim, você pode também tá fazendo com o tecido normal aí, tricoline, tudo certinho, duas vezes tricoline. E colocar no meio, colocar uma manta acrílica, né? A manta R1, pra ficar firminha, pra ficar bonito, tá? Eu vou fazer assim mesmo, sem manta. Tá? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui, nas nossas costas. Vamos fazer um pique bem no meio, tá? Aqui, ao meio. Vamos pegar... Então, a gente vai pegar essa parte que a gente cortou ela dobrada, tá? Essa parte vai aqui no meio, tá? Vamos pegar a nossa argola, colocar aqui. Bem no meio, aqui a gente vai pregar, tá? Tá? Tchau, 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 tchau. E aqui a gente vai... Vim costurando a mesma coisa, tá? Ó. 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 E aí E aí E aí E aí e ficou assim Vamos pegar o forro, tá? E vamos costurar aqui o forro, tá? Vamos costurar o forro, deixar só aqui, essas duas partes aqui sem costura, que é onde a gente vai virar a nossa peça, tá bom? E aqui a gente segue costurando, tá? A gente vai virar a nossa peça, tá? A gente vai virar a nossa peça, tá? Aqui a gente faz pique, aqui a gente faz pique, tá? Aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? E aqui a gente vira a nossa peça. Aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? Aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? Então tá aqui, olha só, reserva, tá? Vamos pegar a outra parte. Vamos colocar o forro aqui. Vez com a vez, direito com direito. Você pode tá fazendo pra menina também, tá? Essa peça. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui, aqui por tudo, tá? Vamos só deixar aqui como a gente fez no outro, aqui no zoom, para virar a peça, tá? Vez com a gente fez no outro, tá? Que foi para aqui. Que foi para aqui. A gente vai deixar aqui também aberto, tá? Para a gente estar colocando as nossas fitas ali. Vamos fazer piques. Vamos fazer piques. Vamos fazer piques. Agora vamos virar a nossa peça. Vamos fazer piques. Vamos fazer piques. Ficou assim. Agora vamos preparar o nosso, a nossa fita aqui. Aqui a gente dá uma dobrinha para dentro. Vamos fazer pique. 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 Aqui. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. Esse pique. Vamos fazer pique. aqui. Onde você tem que dobrar, tá? E você vai passar. E você vai passar uma costura aqui. pique. 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 God göz mal proprio. TPE. Um, dois, três, dois... E você vai passar. Timal prom Rapid, Nянj. ή,"... Pique. eines, dois, dois. Um, dois, ou três. Um, dois, três, dois. Dois... Então, ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer um três ponto aqui, tá? Ó. Pegar o três ponto desse aqui, e a gente vai fazer um três ponto aqui. A gente vai fazer um três ponto certinho, ó. Aqui, a gente faz uma costura aqui, ó, assim. E vem pré-espontando. Até aqui, não costura aqui. Aqui, a gente sai. Assim, tá? Então, a parte da frente aqui, a gente já pré-espontou. Agora, aqui, a gente vai abrir aqui, pra ficar mais fácil, tá? Aqui, a gente faz uma dobrinha aqui pra dentro, pra dar acabamento, ok? E vai pegar essa parte aqui e embutir aqui dentro, tá? E vai pegar essa parte aqui. Depois, a gente faz um reforço aqui, porque aqui tá bem reforçado, né? Pra não desmanchar, depois a gente faz um reforço. E a mesma coisa aqui, tá? Ó. Colocamos aqui uma dobrinha aqui, pra dar acabamento. E pegamos aqui essa parte aqui, colocamos aqui pra dentro, tá? 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 Agora, a gente vem pré-espontando essa parte aqui da frente, né? E vamos dar reforço em todas as costuras aqui. Primeiro, a gente vai... Eu gosto de pegar assim, uma vez. Vamos... Pré-espontar. Aqui a gente desce, pra dar aquele reforço que eu falei pra vocês. E aqui a gente vem pré-espontando. E aí, vamos lá. Aqui a gente desce de novo, dá mais um reforço aqui. Aqui a gente vai subindo, pra estar espontando. Você pode fazer pra menina, só usar cores de menina. Aqui a gente dá mais um reforço. Aqui tem 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 um reforço. E aqui eu faço. E o nosso peitoral tá pronto. Tamanho 3 e 4. Tamanho 3 com regulador, né? Mas ele se transforma no 4. Então, é uma peça que você consegue atender mais tamanhos, tá? Ficou pronto. Aqui você faz uma guia, né? E aqui você aumenta, diminui conforme o tamanho do teu pet. Ó, você consegue aumentar, consegue diminuir. Ok? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí pra ganhar dinheiro, gente. Tá? Bora aproveitar. Esse nosso mercado é um mercado que não para de crescer. Não existe crise no mercado pet. Então, só depende de nós. Depende da gente, né? Então, bora trabalhar aí. Tá bom? Eu gosto sempre de deixar esse aqui mais pra frente assim, tá? Mas aí fica a critério de vocês, tá? Mas eu não gosto de deixar do lado pra não machucar. Então, eu gosto de deixar mais aqui na frente. Mas fica a critério de vocês. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fico com Deus. Eu amo muito vocês. Beijos, beijos, beijos. Tchau. Tchau.